Uai, tô enterrado, velho, peraí, calma lá Não é assim que a gente começa jogando o jogo, né, mano? Tem que vir aqui e... Nó, velho, isso sim, isso que eu queria E aí, fi, bom, tamo de volta no All Star Tower Defense Porque vocês, não, não tem explicação o que me aconteceu nesse jogo Pra quem viu meu último vídeo, eu acho que se atentou a esse detalhe Porque eu sem querer deixei escapar ele, né, velho? Bom, pra quem não sabe, existem personagens secretos aqui no jogo Você tem uma chance de 1 em 2 mil pra obter essa unidade secreta, como aqui fala, no banner, velho Não importa o banner, aí você vai roletando e você tem essa chance E é muito difícil de você conseguir, mano Ou seja, pra você conseguir um secreto, é necessário você roletar mais de 2 mil vezes Mano, isso é absurdo Mas, por incrível que pareça, isso aconteceu comigo E não só uma, mas duas vezes, cara O personagem que eu consegui foi esse menininho aqui, velho Vamos lá, vamos descer aqui, vamos descer Aqui está, velho Akira de Devilman Crybaby, mano Eu não cheguei a assistir esse anime todo, mas tô ligado que ele é bem daorinha E, velho, eu consegui não só um, como dois, mano Então eu tenho aqui um nível 46 e o outro nível 1 Só que esse secreto, ele é, digamos, diferente dos outros, mano Porque ele é o único secreto que possui evolução, mano Então se a gente clicar aqui pra evoluir, mano, temos uma evolução dele Ou seja, pra você conseguir esse personagem secreto de evolução Você precisa de 2 secretos, mano E, mano, olha só o que aconteceu comigo Eu peguei 2, velho, certinho, cara E, tipo, eu tava roletando pra pegar os personagens da última atualização, velho E, tipo, do nada Veio simplesmente assim, velho Eu tava até roletando pelo celular e eu consegui os dois Simplesmente do nada E, bom, antes de evoluir o personagem em si Eu quero testar essa sua versão 3 estrelas Pra ver do que ele é capaz, né, mano Então bora fazer o teste aqui do personagem secreto 3 estrelas Akira Ok, vamos começar o teste aqui Peguei a primeira fase mesmo Vamos botar ele aqui Vamos ver do que ele é capaz Opa! Caramba! Ele dá um ataquezinho Ele dá uma investida Ele dá um ataquezinho, mano Se liga Botei ele pra atacar como último aqui, ó Ó, mano Se liga Deixa eu só upar ele aqui Só pra ele atacar poderosos Porque ele vai aumentar só o dano dele Vamos ver aqui de novo Ó, dá uma investida aí Ele corre, na verdade Porque ele é corredor no anime, né, mano Ele corre pra caramba Depois que ele consegue os poderes de demônio, né, mano Bem da hora Bem da hora a animaçãozinha, ok Quanto que ele tá dando de dano? Deixa eu dar uma olhada 1.957 de dano Atacando a cada 4 segundos É um 3 estrelas, lembrando, velho E agora ele só tem mais uma Evolução Que isso, velho Custa 2 mil Ele vai atacar 4.567.5 de dano A cada 4 segundos No range de 30 Bom É um personagem em 3 estrelas, né, cara A gente não podia esperar muito dele Mas, pô 4.500 em 3 estrelas, velho Cê tá maluco Ô, louco, velho Vou colocar um monte dele aqui Pra ele atacar tudo de uma vez, velho Ele só é meio caro pra upar, né, velho 1.000 E depois 2.000 pra upar, velho Nossa, cê tá doido A sua versão 3 estrelas é bem simples Eu espero que a sua versão evoluída Seja melhor do que isso, né Pelo amor de Deus Porque estamos falando de um personagem secreto, mano Pra vocês terem uma noção da dificuldade Que é pegar esse boneco, velho Vamos lá Vamos fazer as contas aqui, mano É 1 dividido por 2.000, velho Ou seja 0,0005% de chance de pegar esse personagem Nossa senhora É difícil pegar um personagem secreto nesse jogo Cê tá maluco Mas, bora lá evoluir ele agora Agora, vamos evoluir ele Já tenho todos os bonecos necessários pra evolução Só bora ver Que, mano Ô, Demon's Side final, cara O personagem que provavelmente deve ser o mais raro do jogo atualmente, cara Meu Deus do céu Ai, ai, ai Vamos take pra ele aqui do meu ombrinho Que eu quero ver ele do meu lado Aqui está ele Personagem 6 estrelas, mano Vamos dar uma olhadinha nisso daqui, cara Eu tô cheio de gente aqui ao meu redor E aqui está ele Moleque Moleque Nossa, essa senhora é muito da hora É muito imponente, velho Agora sim Bora testar essa sua versão 6 estrelas Beleza, mano Vamos testar esse personagem E como eu já conheço o jogo Eu conheço bem os personagens que lançam nesse jogo Já me preparei muito bem aqui Com várias Sabres Fulpadas E também uma Buma Fulpada Dando muita grana pra mim Que provavelmente Eu acho que esse rapazinho aqui Vai ser bem caro, velho Outro detalhe é que aqui Tá chovendo tipo muito, velho Tá caindo mundo aqui Então assim Se vocês escutarem algum barulhinho de chuva Ou então de trovão, velho Já sabem o porquê Vamos lá Vamos vender o Janos aqui Já deixei uma tropa de Janos aqui atrás também E bora colocar o incrível, velho Eita Ele é aéreo Ô louco Mano, não esperava por isso Ele é aéreo Mil aqui pra colocar Deixei ele com a orb do fogo Vamos ver o ataque dele Começa com o ataque em cone Vamos ver o primeiro ataque dele aqui Eita Ô louco Ele voa Mano, olha Animaçãozinha bonita, velho Ele voa e tipo dá uns cortes nos inimigos Ó Caramba Que bonita essa animação 3.625 de dano Ataca a cada 4 segundos No range de 30 Bem interessante aqui pra começar Vamos lá Vamos upar ele aqui 2.500 Vai ganhar 1.812 de dano Ok Vai começar a atacar os poderosos aqui Deixa eu colocar ele pra atacar o último, mano Porque Vai ser melhor assim, né, mano Ok Dá pra upar ele mais Nossa, ele tem muito upgrade, velho 4.000 aqui pra upar ele Vai ganhar 2.900 de dano 5.000 pra upar ele Vai ganhar mais dano E mais 5 de range Ok Já tá com seus 14.862 de dano Tudo bem que ele tá com a orb do fogo Porque eu quero testar ele aqui no máximo, velho Trouxe até Irving aqui pra testar 7.500 aqui Vai ganhar mais dano E mais range E agora Mano, agora que começa a ficar carinho Eu sabia que ele ia ser caro, velho 10.000 pra upar ele Ele vai ganhar 30 de range Ok Ele vai ficar com range muito grande Vai demorar um pouco mais pra atacar 2.12 segundos Mas vai ganhar 11.600 de dano E um novo ataque, velho 10.000 aqui pra upar Oh, maravilha Eu gosto desse range Eu gosto desse range Ele tá atacando até Que rapidinho Eita Eita ferro Olha esse ataque, mano Ele voa lá em cima E Vral Olha isso Ele voa lá em cima Mano, ele tá com poder Pera aí Deixa eu ver se eu consigo enxergar isso de longe Ele vai lá em cima E É, tipo Simplesmente cai um poder, velho Nem dá pra enxergar pra onde que ele vai, velho Ele só some no meio do céu E só taca o poder também no meio do céu, velho Que isso Olha essa animação Que linda, mano É pra sujar o mapa, velho Enfim Bora continuar que ele tem muito upgrade ainda Tá dando seus 35.000 de dano já Bom demais Um aéreo Que delícia Eu tava precisando de um aéreo bom assim, né, mano Um aéreo que dê muito dano Um dano bem massivo Ok, velho Vamos lá 20.000 pra upar aqui Ele vai ganhar 14.500 de dano E mais 2.5 de range Nossa, ele tá com range muito grande Tá com range muito grande E o dano também, velho Já pegando seus 50.000 Vamos lá, velho Eu falei Eu sabia que seria necessário Saber e Bulma, velho Porque 40.000 que custa o próximo upgrade Vai aumentar 43.500 de dano E mais um pouco de range, mano Vamos continuar upando aqui, velho E o bicho continua destruindo Já tô com os meus 3.6 milhões E saio que lá no início do jogo Era difícil pegar milhões e milhões de dano Agora é muito comum, velho Comum até pegar bilhões, cara Impressionante Mas vamos lá Vamos continuar upando aqui Tem muito mais upgrade, velho Meu Deus do céu 80.000 Vai ganhar 72.500 de dano Oh, maravilha E mais 3 de range Vamos lá 80k aqui Meu Deus do céu O bicho tá ficando forte Tá ficando com range incrível Mano, ele é muito bom Cês lembram do Goku, velho? O Goku aéreo e pá Mano, esse daqui tá mil vezes melhor que o Goku 6 estrelas, cara Cê tá maluco E tem muito upgrade ainda Vamos lá Tá dando seus 165.662.5 de dano Velho do céu E aqui, 90.000 pra roubar Mano Isso não existe Vai ganhar 3.25 de range E 101.500 de dano Tá? Ok Ok, velho Vamos lá Mano, mano Olha esse range Olha esse dano 267.000 de dano Ok E não paramos por aqui, velho E não paramos por aqui Porque 120.050 Que é o próximo upgrade Um número bem específico, né, cara? E vai ganhar 137.000 de dano Ok Ok, velho E o range também vai aumentando junto Mano, 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 mano Mano, surreal 155.000 Pra aumentar 152.000 de dano E ele continua assim, velho Tá Prelo aí Não acaba Eu acho que agora é seu último upgrade, velho Olha esse dano dele Ele tá com a obra de fogo Tudo bem Tá level 46 Mas 557.166.85 de dano E o bicho ataca Tipo Bem rapidinho 6.12 segundos É consideravelmente rápido, velho Vamos lá Vamos upar ele Agora pro seu último upgrade Que custa 225.000 Vai aumentar 174.072 de dano Mais 5 de range O seu upgrade Máximo Meus amigos Olha isso aqui Eles apresentam o aéreo Mais forte Do jogo Eu acho que é isso mesmo, mano Porque com esse dano De 731.239.35 de dano Não dá, velho É absurdo É absurdo, velho Range de 95.25 Meus amigos O bicho Destrói, velho E olha Essa animação Que é linda Olha esse range, mano Mano Ele é muito bom, velho Esse personagem É muito bom É um secreto Que vale a pena Demais você ter Mas pena Que é muito difícil De você pegar ele, velho Isso tá maluco Ah Os aéreos não passam De jeito nenhum Do aqui, velho Se liga Eles só evaporaram, velho Só sumiram, mano Meu Deus Mas calma Que a gente não acabou Esse teste Porque Vamos testar agora Com Irving, mano Irving Com a orb da bomba Aqui, né, mano Vamos ver O quão forte Esse bicho vai ficar, velho Vamos colocar aqui O máximo de Irving Possível que eu puder aqui Pra ver o dano máximo Que esse personagem vai dar, velho Eu tô bem curioso Vamos lá Vou até colocar 4 Nem tem necessidade De colocar 4 Porque dá pra fazer Uma corrente com menos Mas enfim, mano Vamos lá Upar aqui Xinhos Osasagayou neles Pra gente ver O dano total aqui Do nosso Demon Side, velho Personagem secreto 6 estrelas Uuuuh Mano 2.193.717.35 De dano Uuuuh Mano do céu Que bicho absurdo Forte Pra cacete, velho Só pra gente comparar aqui, velho Eu vou colocar o Sasuke, velho Vou ver se eu consigo Upar o Sasuke todo aqui Só pra gente ver Comparar Com o poder do Sasuke Que é um dos personagens Mais fortes do jogo, cara Upando com Irving O Sasuke Fica com seus É, o Sasuke é absurdo Tudo bem que tá level 143 Também, né, cara Mas Sasuke dá seus 3.390.778 De dano Ataca a cada 6 segundos No range gigantesco Também de 159 O Sasuke é outro nível De personagem, né, cara Mas O Demon Side Aqui, né, mano Também tá bem Que parado com ele, velho Mano Tá absurdo esse personagem, velho Tanto é que eu vou até Colocar mais aqui dele, né, velho Vamos colocar Muitos dele aqui Vamos ver Quanto que eu consigo De dano Nesse modo infinito, cara É, mano Eu acho que chegamos A nosso limite Conseguimos aí Um pouco mais De 2 bilhões de dano Bem absurdo Esse personagem Me impressionou Muito positivamente, cara É, velho Quem diria Que um secreto Aqui do All Star Seria tão impressionante Assim, né, velho E o que aprendemos Nesse vídeo É que esse secreto aqui Vale muito A pena você ter Só que Ou você tem muita sorte Assim como eu tive Ou então é muito rico E gasta muitas gemas Pra você conseguir ele, velho É bem difícil Mas você pode também Encontrar ele Na trade do jogo, né, velho Porque ele é um personagem Que dá pra você Trocar ele, mano Então você pode conseguir Ele de trade De outras pessoas Só que vai ser bem difícil Porque ele deve ser Muito valioso Enfim, espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E eu tô indo nessa Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.